Olá, Diálogos, qual o caminho seguir? Numa semana especial, nós temos aqui o Padre Francisco Albertin, com esse livro maravilhoso que ele nos apresenta, As Bem-Aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis todos vós que seguem os passos de Jesus. Padre Francisco, essas bem-aventuranças de Jesus nada mais são do que um belíssimo projeto de vida, né? Mas como aplicar essas bem-aventuranças na prática do nosso dia a dia? Padre Mauro e todos aqueles que nos acompanham, o Papa Francisco realmente nos dá essa resposta. Ele escreveu uma exortação apostólica, E o Papa Francisco coloca sobre a santidade, o que quer ser santo. E ele coloca de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Tanto é verdade que nesse livro, As Bem-Aventuranças de Jesus, ela foi atualizada, eu coloquei um sétimo capítulo exatamente sobre esse documento do Papa. Por quê? Porque ele coloca coisas extraordinárias. Ele coloca que a santidade não é algo inatingível, absoluto, ou algo que realmente nós vamos ter que buscar não sei onde, uma questão teórica. É prática. Conforme você mesmo colocou, o Padre Mauro, ela é prática. E o Papa coloca, Ser pobre no coração, isto é santidade. Reagir com humilde mansidão, isto é santidade. Saber chorar com os outros, isto é santidade. Buscar a justiça com fome e sede, isto é santidade. Olhar e agir com misericórdia, isto é santidade. Manter o coração limpo de tudo que mancha o amor, isto é santidade. Semear a paz ao nosso redor, isto é santidade. Abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas, isto é santidade. E o Papa Francisco coloca algo fundamental, como as bem-aventuranças, como um programa de vida. E ele coloca também, Padre Mauro, um outro texto, também do Evangelho de São Mateus, que é o juízo final. Mateus 25, 31 ao 46. Quando, vai dizer, estive com fome e deste comer, com sede e me deste beber, pelegrindo-me e me visitaste, me recebestes, nu e me vestistes, doente e preso fosse me visitar. As pessoas vão dizer, mas Senhor, quando? Quando? Jesus vai dizer, em verdade, em verdade, eu vos digo, todas as vezes que vocês fizeram isto aos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que vocês fizeram. E todas as vezes que vocês não fizeram, foi a mim mesmo que vocês não o fizeram. Então, isso é muito fundamental e essencial. As bem-aventuranças não é uma utopia, não é um sonho, não é uma fantasia. É um programa de vida, conforme você muito bem colocou. É um programa de vida. Então, nós, nesse programa de vida, nós devemos nos ater a esses aspectos da santidade. E a santidade, ele vai colocar, é um pai de família, uma mãe de família que trabalha o dia todo, chega em casa cansados, mas que coloca um Deus na vida dos seus filhos, que leva os seus filhos para a igreja, que procura viver no amor o seu dia a dia, que procura viver na partilha. Então, a santidade, ela é algo real. Não é quem é padre, quem é monge, quem vive em mosteiro. Todos nós somos chamados a sermos santos, mas não um santo qualquer. No dia a dia, no seu compromisso com o próximo, principalmente o amor a Deus, ele significa, em primeiro lugar, o amor ao próximo. Porque se você não amar ao próximo, é impossível você amar a Deus. Então, as bem-aventuranças é um programa, é uma essência, é uma etapa de vida de qualquer cristão. Uma etapa de vida de qualquer cristão é um desafio muito grande. Padre Francisco, esse livro nasceu da sua experiência pastoral? Sim, foi, na verdade, quando eu estava terminando teologia, foi uma conclusão de curso. Depois, claro, foi feita uma atualização do livro e publicado pela editora Santuário. Foi um sonho, um projeto de vida. Sonho e projeto de vida do padre Francisco Albertin, partilhado conosco. Se você deseja esse livro, olha aí, está escrito aí na sua telinha, como pode adquiri-lo. É um livro que ajuda você a ser mais cristão, a ser mais gente, a encontrar a tal felicidade. Tchau para você, amanhã tem mais. Tchau. Tchau. Tchau.